Declaração de Fosser e o Seu Ministro de Negócios Transíduos na Cooperação, Adeliziza Magno, onde responde para perguntas do deputado Antônio da Concessão, bem que irá apresentar relatório de execução do fundo do Covid-19, no relatório de execução de dotação do orçamento trimestral. Governante não atuar, mas que estudante hiracné no contrato de formação termina, mas o governo Israel continua a possibilidade. Para formar o hiracné, a torrela não aprende, também não é o seu obrigatório, tem que deportar. Além de necônia para estudante não bolseiros e renação selo, o governo ralou na pagamento e subsídio para a fase 1º no Daruac, também é subsídio para estudante não bolseiros. Execução quase atingida na 100%. Israel não é o seu direito, mas também é estudante bolseiros. Portanto, se o governo Israel não é o seu contrato, mas o governo Israel não é o seu problema, quando se acarar aquela. se é um serviço na FATIN, se é escola, se é manão, se é na FATIN, mas bem, se é uma hiracaré filha. Portanto, se é uma cursa na fita, também, portanto, se é saudade de família, se é hiracaré, se é sentido de ser suficiente, se é aprender a renovar. Portanto, se é aquele pedido, mas o Ministério do Ensino Superior, o Ministério do Ensino Superior coordenou o AMI, se é a comodidade da proposta, Se dá uma solução concreta, se é temporária, se é opção, mas como se é Timor-Leste, o governo tem que acomodar. Transmissão Covid-19 Mas que não é entre estudante Timor-Leste, não é? E depois de um ano de covid-19, não dá um ano e ela faz em isolamento. Fátima Pereira, Elugayo, GMN